A comparação com as crenças cristãs. Hoje vamos explorar diferenças entre o gnosticismo e as crenças cristãs. Natureza do mundo. Enquanto o gnosticismo via o mundo material como inerentemente mal, o cristianismo ensina que a criação de Deus é boa, embora afetada pelo pecado. Salvação. Os cristãos acreditam que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, não por conhecimento secreto. João 14,6 nos lembra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Escrituras e autoridade. Os cristãos aceitam as escrituras como a palavra inspirada de Deus e reconhecem a autoridade da igreja para ensinar e orientar. Segundo Timóteo 3,16-17 afirma Toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda a obra. Comparar o gnosticismo com a fé cristã é, sem dúvida, um erro grave. A falta de conhecimento das doutrinas bíblicas tem causado muitos males, principalmente nesses últimos dias. Foi por essa razão que Jesus e os religiosos debatiam o assunto naquela época. Jesus respondeu O erro de vocês é causado pela sua ignorância das escrituras e do poder de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29 Meu amigo e minha amiga, recuse todo tipo de filosofia ou crença que não aceita Cristo como único Salvador. Coloque sua vida sobre a autoridade da palavra de Deus para alcançar a vida eterna. Obrigado por existir.